É impressionante como Belém coleciona problemas de falta d'água. E a gente começa a edição de hoje do Bom Dia Pará com mais um. É que moradores de três bairros aqui da capital estão sem água nas torneiras. Pois é, quem vai trazer mais informações pra gente ao vivo é a Larissa Nogut. Larissa, bom dia pra você novamente. Por que que esses bairros vão ficar sem água? Poxa, uma notícia que a gente não queria dar e com certeza as pessoas que moram nesses bairros também não gostariam de ficar sabendo, né? Por conta das obras do BRT, ano passado, uma rede de abastecimento lá da Augusto Montenegro quebrou. E aí eles fizeram uma obra pra não ficar vazando água, reparar naquele momento. Como todo equipamento necessário pra reparar de maneira mais eficaz, chegou na Companhia de Saneamento do Pará. Então agora eles vão fazer a manutenção. Segundo a Cozampa, os bairros do Bengui, Panorama 21 e também do Coqueiro, que ficam ali próximo à Avenida Augusto Montenegro, terá o abastecimento interrompido a partir das oito horas da manhã. E aí eles irão fazer esse reparo até o meio-dia e trinta. Bom, a esperança, né, Clotilde Márcio, é que isso realmente seja resolvido e que essas pessoas não passem o dia inteiro sem água. A gente mostrou aqui no Bom Dia o drama daquelas pessoas que moram também lá na Augusto Montenegro, já um pouquinho mais na frente, lá chegando em Coraci, daquela bomba d'água que quebrou. Eles fizeram reparo, passaram dias e dias, quase duas semanas praticamente sem água. A gente espera realmente que esse reparo seja feito e que isso não precise se prolongar, né? A Cozampa informou também que a área onde vai ser feito esse reparo é justamente em frente ao residencial Jardim Verde, perdão, na Avenida Augusto Montenegro. Então, só ressaltando, bairro do Bengui, Panorama 21 e Coqueiro sem água a partir de oito da manhã até o meio-dia e trinta. O que a gente espera é que esse cronograma seja realmente cumprido, né? Pois é, a partir das oito da manhã, essa é a previsão, né, Larissa? Então, quem está acordando agora, já se programa, aí já tenta armazenar um pouco de água, porque oito da manhã vai faltar água nesses três bairros daqui a pouquinho. Larissa, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigada, Larissa.